Meu Deus do céu, Caio Fábio, Caio, não acreditar no arrependimento do próximo, assim, tipo bandidos, homicídios, pedófilos, sádicos, etc. Falei sobre ontem aqui. É uma característica do anticristo? É uma característica de todos os indivíduos que de fato não creem no que Cristo fez. E aí quem não crê deliberadamente no que Cristo fez, dizendo que sabe o que Cristo fez e por que ele fez, e qual o significado da obra e da cruz e da ressurreição e do perdão e da graça, mas ainda assim diz, esse benefício é só para a gente moralmente aceitável. E para quem não tem folha corrida e nem ficha policial e nunca foi acusado de nada da vida. A cruz de Cristo só serve para quem não precisa. Porque esses outros que já se entortaram em que precisam, são pessoas em cujas conversões nós não devemos acreditar. É o que esse Cristo anticristo fez vocês crerem. E nessa ideologia está fazendo muitos de vocês, inclusive, por ela, votarem, escolherem quais são os caminhos de vida e de história que vocês querem para o país. Tão sem Cristo e tão anticristos estão. Acabam escolhendo o mal como arma contra o mal. Acabam relativizando todas as coisas. Porque o absoluto de Jesus foi dissolvido. Vocês são cristãos sem evangelho. Vocês são só uns zumbis batizados.